E uma notícia muito preocupante que deu em todas as mídias do mundo porque foi uma declaração televisionada do presidente russo Vladimir Putin. Ele fez um discurso dedicado a um conflito militar contra a Ucrânia. Ele ordenou nesta quarta-feira a primeira mobilização de guerra da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, chocando os cidadãos com o que os países ocidentais descreveram como um ato de desespero diante de uma guerra perdida. Putin fez um anúncio e um discurso televisionado no qual também anunciou movimentos para anexar faixas do território ucraniano e ameaçou usar armas nucleares para defender a Rússia e disse que isso não é um blefe. Os voos para fora da Rússia se esgotaram rapidamente e houve manifestações com centenas de pessoas Os russos disseram que algumas pessoas já estavam recebendo avisos de convocação e a polícia estava impedindo homens de deixar uma cidade no sul. O Grupo Independente de Monitoramento de Protestos, OVD Info, disse que mais de 1.300 pessoas foram detidas em protestos na noite de quarta-feira. Em um país que conta com milhões de ex-recrutas como reservistas, o decreto de mobilização parcial de Putin não deu nenhuma pista sobre quem seria convocado. O secretário de defesa, Sergei Shoigo, disse que 300 mil pessoas seriam mobilizadas de um grupo de 25 milhões. Vários especialistas militares ocidentais disseram que a convocação de centenas de milhares de novas tropas levaria meses. Faria pouco para diminuir as perdas da Rússia e poderia até piorar as coisas ao retirar recursos de campo de batalha para treinar e equipar recrutas. Colocar novatos em uma linha de frente que foi atacada tem baixa moral e isso pode sinalizar uma fraqueza da Rússia. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Japão, Kishida San, pede reformas na ONU para lidar com a guerra da Rússia. O primeiro-ministro japonês, Kishida San, ele é de Hiroshima, a primeira cidade a ser atacada por uma arma atômica e ele disse estar comprometido em criar um mundo sem armas nucleares. Ele expressou o desapontamento com o fracasso dos negociadores no mês passado em chegar a um acordo sobre este tratado de não-proliferação nuclear da ONU, considerado uma pedra angular do desarmamento nuclear por causa da rejeição da Rússia. Kishida disse que não perdeu a esperança. Ele disse também que está aberta a conversa sem pré-condições com o líder norte-coreano Kim Jong-un sobre as ambições de armas nucleares daquele país, bem como o sequestro de cidadãos japoneses para o norte. Bem gente, esta é a notícia sobre Vladimir Putin e sobre a convocação de 300 mil soldados e a sua vontade de usar armas nucleares. O presidente Biden também já se declarou contra e que irá ajudar a defender tanto a Ucrânia quanto Taiwan de possíveis ataques. Nós continuaremos aqui de olho nas notícias e qualquer novidade sobre este assunto a gente vem trazendo aqui no canal para vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.